E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Hernan. E, pessoal, tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Free Fire. E nesse vídeo aqui eu vou estar comentando sobre a guilda, beleza, pessoal? Algumas coisas que vão mudar, que vai ter em breve no Free Fire. E, velho, já percebi que tem um cara aqui perto de onde eu desci, né? Querê? Quase que matou ele. Vamos lá, aperto. Vou matar ele agora, velho. Cadê ele? Nossa, velhão. Cadê esse cara, velho? Aqui. Boa, consegui matar ele. Sorte que encontrei ele no corredor ali, senão... Já era, velho. Tem outro aqui, esse é o problema, velho. Tem outro cara ali e não tem muito o que eu fazer. Acho que é melhor eu fugir. Mas, continuando. E, pessoal, a guilda finalmente vai ter uma função, velho. Porque, pra quem não sabe, a guilda tem no Free Fire, eu acho que desde o começo do jogo, cara. Desde que eu comecei a jogar, já tinha essa guilda. Se não que nunca teve nada especial, velho. Então, agora há pouco, eu acabei de ver que eles vão começar a fazer torneio de guilda, velho. Então, a gente vai ser muito bacana, galera. A guilda, pra quem não sabe o que é, é basicamente um clã, pessoal. É um grupo, né? Onde você consegue entrar de melhor com seus amigos ou pessoal que estiver na sua guilda, né? Aí você consegue jogar mais fácil. As vantagens, você deve saber quais são, né? Porque, por mais você jogar com esse seu grupo, mais vocês vão conseguir jogar melhor entre si. Até a comunicação é mais fácil, porque você vai estar sempre jogando com as mesmas pessoas. Então, você não vai jogar com pessoas aleatórias. Acaba sendo muito interessante isso. Agora, fica a dúvida, pessoal. Como é que vai acontecer esse torneio? Eu dei uma pesquisada sobre esse assunto, pra ver se encontrava mais informação. E como é que ia se desenrolar isso. Encontrei o vídeo do Free Fire oficial mesmo, beleza? Que eu achei bem interessante, cara. E, basicamente, iriam ter 10 equipes aqui no mapa, ou era 11, eu não me lembro. Mas cada equipe teria mais ou menos 5 pessoas. E cada grupo ficaria espalhado em um local do mapa. A ideia é muito legal, galera. Tipo assim, um grupo desceria aí em cima em Plantation. O outro desceria em Bimazaki. Aí o outro grupo já desceria em Peak. O outro em Katatua. Então, é como se todo mundo já nesses um ponto. E a partir desse ponto, você teria que pegar o máximo de recursos e se preparar pra batalha. Porque você tem certeza que o seu adversário vai estar bem próximo de você. Se for dessa maneira, show de bola, galera. E uma coisa também mais interessante... Uma coisa interessante também, que eu não tenho certeza, mas parece que as equipes tinham 5 jogadores. Que é uma a mais que o squad. Então, mais uma coisa muito legal aí. Não dá pra saber se vai funcionar assim mesmo. Até porque o Free Fire que eu vi é oficial, sendo que é de outro país. Então, eles devem fazer bastante teste. Pra quando chegar aqui no Brasil, tá tudo perfeitinho aqui pra gente. Tá a melhor maneira. Pessoal, falando aqui sobre a guilda. Eu já fiz a guilda aqui do canal, beleza? Tem um tempinho. Ainda não contei pra vocês. Porque eu tava fazendo alguns testes aí. Ainda não tem ninguém. Então, pode ficar de boa aí. E eu só passando mais algumas informações aqui pra vocês. Na época que eu fiz, custou 5 mil de ouro. Então, se alguém quiser fazer, ainda deve ser esse custo. Não sei se mudou. Mas eu acho que isso é isso mesmo. Mas também tem a opção de pagar com diamante. Eu acho que era 500 ou era 1000. Não me lembro muito bem. Mas enfim. Assim que você cria. Ele tem um limite de pessoas. Que é de 20 pessoas. Mas você pode... Se você pagar com diamante. Você pode colocar pra guilda ter mais pessoas. Acho que vai pra 50. Eu queria que também pudesse pagar com ouro. Porque daí eu pagaria. Porque em breve eu pretendo abrir pra vocês aí. Ainda não sei como é que convida. Mas assim como possível, vou tentar convidar o pessoal. Porque eu tô muito ansioso, cara. Pra testar esse torneio de guilda aí. E galera, vai ser show de bola, velho. Mas, né. Então, já nasce todo mundo junto. Não tenha aquele estresse. De ter que... Cada um se separa. Quando vai pra um ponto do mapa. Porque vai ser muito legal, cara. Nossa. Passando aqui de boas. Acabei de matar um cara. E galera, o vídeo de hoje foi esse, beleza? Se eu tiver mais informações. Sobre como vai acontecer esse torneio de guildas. De clã. Eu aviso pra vocês. Eu gravo outro vídeo falando, beleza? Mas se você ainda tiver alguma dúvida sobre isso. Comenta aqui embaixo pra você saber, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. E também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Falou!